Vai começar a putaria Então mulher, sabe qual é? Vem me deixar na ponta do pé Pega o brinquedo e chupa sem medo Se joga pra mim que esse é teu desejo Vai ser só um lance, não vai se iludir Eu vou te botar, botar, botar Depois vou sumir Se ainda não sabe, eu vou te dizer Vai começar a putaria Eu nasci da putaria Vou viver da putaria Eu nasci da putaria, vou viver Vai começar a putaria Então mulher, sabe qual é? Vem me deixar na ponta do pé Pega o brinquedo e chupa sem medo Se joga pra mim que esse é teu desejo Vai ser só um lance, não vai se iludir Eu vou te botar, botar, botar Depois vou sumir Se ainda não sabe, eu vou te dizer Vai começar a putaria Da putaria Eu nasci da putaria, vou viver da putaria Eu nasci da putaria, vou viver da putaria Eu nasci da putaria, vou viver da putaria Vai começar a putaria Eu nasci da 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 putaria